Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, hoje eu vou ir para a sétima aula do curso de HTML e CSS, eu vou deixar na descrição do vídeo como faz para baixar o Notepad++, que é o programa que a gente está usando e as aulas anteriores também para você poder acompanhar, eu vou fechar esses aqui, eu esqueci de passar a pasta do curso, passar ela aqui temporariamente para a área de trabalho, aí eu vou lá em abrir, eu vou abrir aqui a aula 5, que foi a última que a gente fez, não, desculpa, a aula 6, vou excluir este código que ficou aqui, bom, beleza, vou alterar aqui para a aula 7, vou lá em arquivo, deixa eu dar um pouquinho, bom, deixa eu salvar aqui primeiro arquivo, salvar como, curso HTML, aula 7, não, esse eu não vou chamar de aula 7, tá, eu vou chamar de, é, index, é, por que index? toda a página principal de um site, ela deve se chamar index, tá, é, então, na hora que você for criar um site, realmente, para mandar para a internet, a página principal, ela tem que se chamar index, então, não se esqueça desse detalhe, a pessoa cria o site, manda para lá, ele não, não funciona, porque a página principal não se chama index, bom, então, vou deixar ali como index, vou salvar, tá, é, hoje a gente vai trabalhar com um negócio interessante, que é com o menu, então, é, eu vou colocar aqui um h1, eu vou chamar de menu do site, menu do site, vou finalizar aqui a tag h1, opa, deixa eu aumentar o zoom aqui, né, para ficar fácil aí para vocês verem, bom, chegou no máximo, eu acredito que vai ficar aí de um tamanho bom, é, aparentemente, está aí de um tamanho bacana, dá para mim ver aqui no meu outro monitor, como está ficando, deixa eu finalizar aqui, bom, então, vamos lá, é, então, nós temos lá no, até a aula 6, né, então, eu vou chamar aqui de aula 01, deixa eu copiá-la, 2, 3, 4, 5, 6, então, esse é o 6, 5, 4, 3, e 2, bom, como que funciona o menu, é, deixa eu salvar aqui, e abrir lá para vocês verem, vou abrir aqui o index, está ali, ó, olha lá, 1, 2, 3, 4, mas não, não funciona, se eu clicar não vai acontecer nada, né, porque a gente ainda não configurou, é, então, eu vou colocar aqui a tag, a, que é, o a significa link, né, href, igual, aí, eu vou abrir aspas, e, eu vou olhar lá, ó, minha aula 01, ela é um arquivo, eu sei que é um arquivo HTML, ó, mas quando eu não sei, olha lá, ó, é só parar o mouse em cima, que ele mostra lá, ó, tipo de arquivo, HTML, então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui depois do aula 01, ah, eu tenho que confirmar seu nome lá também, que está a aula 01 minúscula, não pode esquecer desse detalhe, é, eu vou colocar aqui, ó, aula 01, deixa eu confirmar lá novamente, é 01, aula 01, .html, fecha aqui a tag, opa, e fecha aspas também, olha lá, então, quando a pessoa clicar, aqui, vou, deixa eu finalizar aqui a tag A, né, então, quando a pessoa clicar aqui nesse H1, né, é, ele vai lá para a aula 01, eu vou salvar, e vamos testar, olha lá, já está funcionando, se eu passar o mouse em cima, aparece a mãozinha, aí se eu clicar, olha lá, abriu a aula 01, aí, o que eu vou fazer? para mim não perder tempo, eu vou copiar esse trecho aqui, e vou, já colá-lo, aqui nos outros links, quando eu comecei a aprender HTML, esse aqui foi uma das coisas que eu mais gostei, eu achei bem interessante esse negócio de, criar menu, até hoje, uma das coisas que eu mais gosto, tanto no HTML, quanto no CSS, aí, é criar menu, então, aqui vai ser aula 02, aula 03, 4, 5, 6, é muito importante que lá na pasta, esteja tudo o mesmo padrão, e, aparentemente, está, tudo certinho, vou salvar, atualizar a página, tudo funcionando, então, se eu clicar agora na aula 02, veio para a aula 02, se eu clicar na aula 03, veio para a aula 03, aula 04, aula 04, e, aula 06, mas, aí, você vai falar assim, ah, mas é ruim, porque toda vez que acessa uma aula, tem que ficar voltando, né, para ir no menu novamente, diferente, então, o que que nós vamos fazer, nós vamos copiar, todo esse trecho aqui, aí, eu vou vir aqui, botão direito, editar com o notepad, eu vou colar o menu aqui, vou salvar, vou fechar a aula 01, botão direito aqui na aula 02, mesma coisa, edit with notepad, né, vou colar o menu aqui também, salvar, fechar, botão direito na aula 03, edit with notepad, depois do body aqui, eu vou colar, salvar, fechar, aula 04, mesmo caso, botão direito, edit with notepad, depois aqui do body, vou colar, salvar, fechar, mesma coisa na aula 05, colar, salvar, é, ah, mas tem um detalhe aqui, que eu, vou ter que passar esse, esse fonte aqui, pra cá, senão não vai funcionar, quer dizer, não vai aparecer, né, não sei não, se nos outros, eu não vou ter que fazer isso, bom, o que ficar errado, depois eu corrijo, tá, já estou fazendo coisa errada, deixa eu copiar esse aqui, depois do fonte, eu vou colar, pronto, salvei, vou atualizar, então se eu clicar na aula 1, olha lá, apareceu o menu, aí faltou um BR aqui, isso aí depois a gente arruma, é, se eu vir para a aula 2, está funcionando também, aula 3, ó, aula 4, aula 5, aula 6, ó, todos eles estão funcionando, olha que bacana, já tem um menu pronto, né, é, muita gente usa, essa barra aqui, né, de separação, que ela fica ali do lado do Z, no seu teclado, é só segurar no Shift, e clicar nela, eu vou mostrar aqui como fica, é, geralmente eu não faço isso aqui no HTML, eu gosto de fazer no CSS, que fica bem mais bacana, vou fazer aqui só para vocês terem uma noção, olha lá o que acontece, ó, é, mas eu tenho que voltar lá no Index, para, faltou um atalho aqui para, para o Index, que é a página principal, oxe, pera aí, deixa eu fechar e abrir por aqui, está mais fácil, olha lá, estão vendo, então ele colocou ali aquela, barrinha de separação, deixa eu dar um zoom aqui, né, porque está ruim para ver, olha lá, então dá uma, cara diferente, aí você vai falar, nossa, mas, vai ficar dessa cor, vai ficar assim, no HTML fica assim, tá, mas depois dá para trocar, aí a gente vai ver, aí também, na verdade no HTML, a gente nem vai ver como troca essa cor, tá, depois a gente vai ver como fazer isso no CSS, que é bem, mais simples, bem mais bacana, dá para fazer no HTML? Dá, mas é desnecessário, o CSS é bem melhor, tranquilo lá, então, a gente aprendeu aí, a criar menus, lembrando que os outros estão sem a barrinha, depois eu vou ter que em cada um deles, e inserir aquela barra, ir lá na página 1, e colocar um BR, depois da aula 6, para isso aqui ficar na linha de baixo, mas já deu para vocês terem uma noção aí, de como fazer um link, né, agora, deixa eu criar lá um, deixa eu criar um link externo, para vocês verem, então deixa eu pegar essa linha aqui, vou colá-lo, vou colocar, é, por exemplo, um link para o Google, um link para o Facebook, e vou colocar também aqui, um link para o YouTube, é, é claro que agora eu vou ter que mudar, né, esses três, então o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o Google, vou copiar o endereço dele, completo, vou vir aqui, e vou substituir, não apaga nada, deixa aí o HTTP também, agora eu vou no YouTube, vou copiar aqui também o endereço dele, opa, YouTube está aqui, Facebook, mesmo caso, vou copiar, e, colar aqui, então está lá, agora eu vou salvar, eu tenho que incluir um, um menu para a página home aqui, né, deixa eu já fazer isso também, vou copiar, depois eu tenho que acrescentar isso aqui em todas as páginas, né, aqui é o, index, e aqui eu vou chamar de, home, aí depois tem que acrescentar isso aqui em todas as páginas, aí beleza, vamos fazer o seguinte, vamos corrigir, né, para, para a aula ficar completa, vou copiar agora todos os trechos, vou ver aqui na aula 1, substituir todo esse trecho aqui, salvo, aula 2, mesma coisa, por isso que a gente trabalha com o CSS, depois quando a gente quer trocar alguma coisa, é só ir lá no CSS, e trocar, que ele já troca de todas as páginas, não precisa você ficar fazendo isso aqui, indo página a página, isso a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, notem que eu não estou salvando, só estou substituindo, espero que esteja ficando bem fácil aí, para vocês entenderem, estou tentando fazer da maneira mais simples possível, mas qualquer dúvida aí, vocês deixam nos comentários, beleza, já está tudo ok, se eu quiser, eu venho aqui em salvar todos, ele salve de uma vez só, aí você já ganhou um pouquinho de tempo, vou atualizar, está lá, além do menu home, que é a página principal, se eu clicar nele, olha lá, venho nele, não tem nada abaixo, porque só tem o menu mesmo, se eu vim para a aula 1, aula 2, 3, 4, olha lá, tudo funcionando, olha, só o home aqui, que o menu ficou para baixo, porque eu coloquei ele abaixo, dessa parte aqui, tá, mas não tem problema, na verdade, eu que não copiei aquela parte, e colei nos outros, só de menos, bom, se eu clicar aqui agora, olha lá, vim para o Google, está com zoom aqui, olha lá, se eu clicar no Facebook, vai abrir o Facebook, e se eu clicar no YouTube, abriu o YouTube, abriu o YouTube, certo, olha lá, então, nós vimos aqui, links internos, né, e links externos, é, muita gente pergunta assim, para mim, mas eu posso criar uma pasta, e colocar todas as páginas, dentro dessa pasta, pode também, embora não seja muito interessante, o interessante é que, as páginas fiquem todas, na raiz da pasta mesmo, que é, aqui, mas depois, você pode colocar as imagens, numa pasta só, os arquivos, né, as sub páginas, tudo dentro, de pastas separadas, mas isso também, a gente vai vendo, mais para frente, por enquanto, a gente está aí, como eu falei já, engatinhando, mas já está dando aí, para vocês, é, verem como funciona, próxima aula, também vai ser bem interessante, próxima aula, a gente vai, é, colocar o nosso site, no ar, já, vou ensinar vocês, como faz para, hospedar o site, de vocês, tá, é, numa página aí, gratuita, então, por exemplo, bom, eu vou, na verdade, eu vou deixar para, para a aula que vem, vai ficar mais fácil, aula que vem, vocês vão ver, isso aí, não vou misturar as coisas, agora não, então, hoje a gente aprendeu, aí, a criar menu, né, vocês viram que é bem facinho, não tem segredo, é só colocar o, href, o nome do, da página, que já tem que estar criada, né, você tem que criar a primeira página, e depois aqui, o nome que você quiser, na verdade, o que você coloca aqui, não vai influenciar em nada, o importante é essa parte aqui, ó, mas isso aqui é o que aparece, para o pessoal ver, porque ela sabe, que se ela clicar ali, naquele, naquela opção, é para esse local que ela vai, beleza, então, é isso aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários, dá um joinha em nosso vídeo, para nos ajudar, compartilha nosso vídeo aí também, tá, nas suas redes sociais, não esqueça de ver, os outros vídeos do curso, é, no canal, nós não temos só esse curso, né, a gente tem curso de Photoshop, e vários outros tutoriais, é, temos outros canais também, que eu também vou deixar na descrição, e se você quiser baixar, esses arquivos aqui, eu também vou deixar aí, assim como tem aqui, a aula 6, ó, eu vou fazer aqui, a aula 7, e vou disponibilizar aí também, para vocês baixarem, beleza, então é isso aí, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí